E tem um parentesinho também, o primeiro dia que a gente chegou no México, a gente quase morreu. A gente alugou uma casa pela internet, a gente alugou uma casa pela internet, chegamos lá, era lá em cima, 4 mil metros de altitude, lá em cima de Rick Pico tá aqui, a casa lá em cima. E quando eu vi o cara me pega, me entra na casa, a gente tava entre 10 pessoas, acho que mais até, o cara me liga o gerador dentro da casa dos nossos. Tinha um gerador dentro da casa, tinha um gerador. Barulhão? É, pra ligar a luz, não tinha luz, tinha que ter um gerador, gasolina, fedorão de gasolina, e o cara me liga e vai embora. Pagamos 5 mil dólares pro cara, o cara pegou 5 mil dólares e foi embora. E deixou a gente ali. Se vira lá. Se vira aí, ligou o gerador e não falou nada pra gente, ia dentro num quarto. E que fedor de gasolina, a gente tava assim porque a gente sabia que altitude tem negócio da tontura, mas a gente tava, pô, fedorão dentro de casa de gasolina, velho. E não podia desligar. Começamos a treinar, chegamos 11 da noite, começamos a treinar, 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 pra tirar aquela nhaca da viagem. E quando viu, todo mundo te comeu ali, meu irmão fez o rango, te comeu, tudo certo. E cada um foi pro seu quarto, né? Uma galera assim, tinha muitos quartos, né? Mas é uma casa bem feia, na real. E aí, bem precária, na real. Daí, quando viu, todo mundo se encontrou na madrugada, 3 da manhã, se todo mundo, ai, minha barriga, meu irmão. E todo mundo indo no banheiro, diarreia, vomitando. Mas a gente não sabia o que, a gente pensou que era da altitude. Pô, deve ser da altitude, né? A gente não se ligou. É da altitude, só pode ser da altitude. Porque tá todo mundo mal, velho. Tem muito descontrolado. Aí, quando foi dormir de novo, tentando dormir. Aí, meu irmão não aguentou mais, foi lá e abriu a porta da frente, aquela estilo castelo, assim. Bom, abriu, deu uma ventilada. Entrou o ar, mas não foi o suficiente. Daí, 6 da manhã, todo mundo acorda. Pegou uma, a gente tinha uma van, né? A gente foi direto pro hospital. O médico falou o negócio seguinte, mais umas duas horinhas ali, todo mundo ia morrer. Todo mundo ia morrer ali. Daí, oxigênio e soro na veia, direto. Soro na veia e oxigênio. O negócio era tão precário o hospitalzinho que tinha, tinha que ser um cada um. Era um no soro e outro na... Um com soro e outro com o negócio, revezando. Não tinha pra todo mundo, não tinha. A gente teve que revezar, me lembro direitinho na salinha. E o cara, não, mais um pouquinho, acontece muito isso aqui. Aqui, no México, acontece muito isso. As pessoas morrem intoxicadas, né? E aí, aconteceu isso aí, a gente foi pra outra casa, perdemos o dinheiro, daí foi aquele negócio.